Me chama de atroce e me aceita. Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo ser você Que que é isso? Que que eu sei, meu amor, é bem meu Mas desse amor, o sonho meu e seu Ei, Brasil! Venha ser feliz ao lado meu Que que é isso? Eu não consigo ser você Que que o meu amor é seu Faz desse amor, o sonho meu e seu Hoje tem! Eu quase executei aqui mesmo, rapaz, pode voltar? Ó, ó, gostinho de corega Miserável Eu não venho mais Eu não venho mais Não vai vir mais Até agora ela não tá acreditando no que aconteceu Já esqueceu música no meio do show? Já, cara A letra da música? Como é que foi? Eu comecei cantando uma música e tal Me pediram a música, né? Comecei a cantar a música, eu não acabei de estar cantando a outra música Ué, porque o refrão, a harmonia foi pra... É, até hoje eu não sei como aconteceu aquilo, cara Tento fazer até hoje, não consigo mais Mas esquecer, assim, de dar branco Conforme eu tô ficando mais velho, tá acontecendo mais Mas esquecendo de que, por exemplo Tá casado com o tempo, Salgadinho? Eu esqueci Eu sou casado há 21 anos 21? 21 anos, eu e Negra Juju E no começo era um negócio de maluco, né? Era todo dia Ela passava perto de mim, meu irmão Eu já ficava animado Aí o tempo foi passando O tempo vai passando Os senhores que estão aqui na plateia Entendem o que eu tô falando Mas às vezes a Negra fazia greve comigo, sabia? Sério? Uma vez Uma vez eu tava querendo assunto com ela, né? Aí falei pro Paulinho Tuntum em código Falei, Paulinho Tuntum Pergunta sua mãe se ela pode me emprestar a máquina de lavar dela Que eu tô com umas roupas pra poder lavar Que ela já entendeu o código Aí Paulinho Tuntum chegou lá Mãe, papai tá pedindo a máquina de lavar da senhora emprestada Que precisa lavar umas roupas Aí ela, com raiva de mim, ela falou Fala pro teu pai que a máquina tá com defeito Tá certo Paulinho Tuntum veio e falou Pai, a máquina, a mamãe falou que tá com defeito Falei, tá bom No outro dia, a Negra Juju Mandou o recado pro Paulinho Tuntum Aí Paulinho Tuntum chegou pra mim e falou assim Ô papai, a mamãe falou que já consertou a máquina de lavar Que se eu quiser usar, pode usar Falei, não, fala pra ela que eu já lavei a roupa na mão E os fãs, como é que são com você? Cara, hoje a maioria são meus amigos, né? Vai passando o tempo Vai conhecendo, vai querendo identificação Vai querendo, é Tem uns que casam com fãs, por exemplo O Bricotico vai casar com a cara Cria liberdade, perde o respeito E qual foi uma das maiores Extravagância que um fã ou uma fã Fez por você que você não acreditou Você falou, não acredita que essa pessoa tá fazendo isso Ah, já encontrei fã dentro do armário do hotel já Dentro do armário? Do hotel já Extravagância, velho Como é que faz pra entrar dentro do... Como é que faz pra entrar no hotel pra depois entrar no armário? É, eu não sei, cara, eu não sei Na época que a gente explodiu assim A gente chegava a qualquer lugar O cara, a praça tinha, tipo, milhares de pessoas antes do jogo Assim, era um fenômeno Mas é legal, ao mesmo tempo é legal É porque é um sinal que a pessoa tem carinho Era loucura, cara Você pensa o cara favelado, o cara fala Caramba, cara, a gente é bom mesmo, hein, cara É legal isso Isso é reconhecimento, né, irmão?